Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o deputado federal delegado Antônio Furtado, você que espera, com notícias, a cerca do 14º salário, nós continuamos o trabalho, o trabalho para que você receba esse benefício ainda esse ano. Eu tive uma reunião agora há pouco com o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, e eu expus a ele que temos agora um plano B, um plano importantíssimo, que é uma emenda que eu estou propondo para alterar a medida provisória 1107 e colocar um salário mínimo para todos os 37 milhões de aposentados e pensionistas, e esse 14º salário de um salário mínimo vai ser pago ainda esse ano. Então nós estamos construindo, você deve ter visto antes um vídeo que eu gravei com o relator da medida provisória 1107, deputado federal Luiz Miranda, ele é favorável a essa alteração. A gente sabe que negociar com o governo não é fazer tudo o que a gente quer, mas é fazer o que é possível para que você, meu caro amigo e amiga, seja lembrado e receba esse tão sonhado 14º salário. Eu, você vai ver aí nas fotos, entreguei ao Ricardo Barros a nossa emenda, ele se comprometeu, daqui a pouco ele está saindo aqui da liderança e vai ao Ministério da Economia conversar com o Paulo Guedes, vai lá para que a área econômica faça essa análise, é plenamente possível, o custo agora é algo em torno de 30 a 32 milhões, com o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Isso pode ser pago com facilidade. E a notícia final, semana que vem, Ricardo Barros, líder do governo, já me convidou, estaria novamente aqui às 11 horas da manhã de terça-feira, para uma reunião com o relator desse projeto na CCJ, meu amigo deputado federal Ricardo Silva. Logo, nós estamos atacando em todas as frentes, ou vai ser na CCJ, ou vai ser no plenário, talvez essa semana, ou na semana que vem, com a aprovação da SMP 1107. Importante é, pode acreditar, estou trabalhando muito, e com muita fé de que o 14º salário é possível, pois você e a sua família merecem que o governo lhes entregue esse benefício. E eu, como deputado federal, não vou desistir dessa luta. Farei tudo que tiver ao meu alcance, para que juntos nós possamos alcançar essa vitória. Quero terminar agradecendo, porque sem eles, nós não teríamos chegados até aqui. Então nós chegamos com o Tossandro Gonçalves, Milton Dantunes, Felipe Brito, João Financeira, o próprio Ricardo Silva, o Luiz Miranda, que também está colaborando nessa luta. São vários nomes, o Pompeu de Matos, enfim, você que está trabalhando pelo 14º, nós somos uma equipe, e se Deus quiser, uma equipe vencedora. Fraterno abraço. Vitória, pessoal. Nós conseguimos fazer com que o governo sente conosco e recebe oficialmente agora o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Nesse momento eu estou aqui no Salão Verde da Câmara. terminamos agora há pouco essa reunião. Junto comigo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio Furtado. Antônio Furtado está desde o início dessa batalha. Eu sou o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E essa reunião, pessoal, agora é oficial. Isso já é uma vitória. Por quê? É cada passo que nós vamos dando, a gente vai ressurgindo com a esperança. de um assunto que não é fácil. É uma luta que estamos travando há dois anos. O aposentado, o pensionista, muita gente até já se cansou. Mas eu peço, não se canse. A esperança continua. E na próxima semana, quarta-feira, acontece a reunião com todos os ministérios do governo federal e nós, na liderança do governo. Antônio Furtado, uma luta que começou faz tempo, mas que a gente não vai soltar de jeito nenhum. Com certeza, boa noite a você, meu amigo e minha amiga. Eu quero primeiro parabenizar o nosso relator. Nós estamos fazendo em Brasília tudo o que nós podemos para que isso se torne uma realidade. Não se deixe levar por discursos de que isso é uma balela, de que não tem jeito. Por quê? Porque nós conseguimos algo essencial. Abrimos um canal de negociação com o governo através do deputado-general Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, já está tudo certo. Eu estive hoje de manhã com ele, às 11 horas, ele me recebeu e ele disse algo essencial. Que na semana que vem, às 11 horas, como já foi dito aqui pelo nosso querido relator Ricardo Silva, estarão representantes dos ministérios e hoje ele foi conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, o governo percebeu que a luta do aposentado e pensionista é uma luta a favor do Brasil. E é justamente por isso que eu entendo que nós temos sim razões para nos animarmos. Nada vem fácil. Um benefício que vai ser sentido positivamente por 37 milhões de pessoas. O Ricardo está comigo sempre aqui na Câmara. Ele sabe. Quando a gente falava, dois meses atrás, sobre o 14, muitos deputados sequer conheciam. O jogo virou, Ricardo. Está virando. O jogo virou. Por quê? Porque agora eu tenho conversado com vários deputados e eles dizem para mim, Curtado, eu apoio o 14. Curtado, pode contar comigo. Curtado, eu tenho ciência. Conversei hoje com cinco deputados sobre o 14. Virou um manto aqui. Onde eu vou, eu vou tentando trazer o voto de alguém da CCJ. E mais importante, a gente agora, Ricardo, conseguiu abrir esse canal diretamente com o presidente da República. Vamos precisar. Porque o Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, ele dialoga em nome do presidente. Então é isso. Como ele falou, a esperança continua. Nós temos, nos dedicado muito a essa pauta. Muito. Porque ela é uma pauta simbólica, Ricardo. No momento em que o aposentado pessoalista tiver essa alegria e perceber que uma luta que já tem pelo menos dois anos está chegando ao fim e se Deus quiser vai chegar ao fim com a benção da vitória, nós vamos também ganhar ânimo para que as outras lutas, para que as outras bandeiras possam também resultar em conquistas. Sem dúvidas, Antônio Furtado, meu grande companheiro, peço para você compartilhar essa live porque a esperança vai se renovando. Nós estamos já com a reunião marcada próxima terça-feira 11 horas da manhã estaremos com todos os representantes do governo. Eles vão receber oficialmente a proposta do 14º para aposentados e pensionistas que na verdade, gente, veio a fonte de acusteio de onde sai o dinheiro do próprio Ministério da Economia na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto já foi aprovado por duas comissões na Câmara. Só falta na CCJ e lá eu sou o relator. vocês podem aqui mandar a cidade de vocês, o Estado, continuem conosco nessa luta que a gente não vai parar. Antônio Furtado está aqui do meu lado, lutando muito. Assim como o doutor Sandro Lúcio Gonçalves em Minas Gerais. Um salve para o grande advogado doutor Sandro, Milton Dantunes, um abraço pelas redes sociais, Felipe Brito, João Adolfo, todo mundo. Em nome deles, cumprimento a todos que pelas redes sociais continuam acreditando e mandando a mensagem de que o aposentado não recebeu nada na pandemia. Ficou sofrendo, amargando crise. E esse projeto, na verdade, é um auxílio emergencial, um amparo para quem não recebeu nada. Meu mandato está aqui, Ricardo Silva, é para defender quem não tem nada. Se fosse para defender banqueiro ou gente poderosa, eu não estava aqui. e essa é a mesma meta do Antônio Furtado, deputado pelo Rio de Janeiro. Antônio, um abraço a você, irmão. Um abraço, que eu quero. Juntos, terça-feira, reunião com o governo federal que recebe oficialmente a proposta do décimo quarto. A gente vai tocar adiante, nós não vamos desistir. Valeu. Com certeza. Valeu, um abraço. Um abraço, gente. Até mais. Tchau.